Eu quero deixar aqui os meus sentimentos ao Valmir, pelo filho que se perde e por meio do Alexandre que nos deixa, quero fazer memória aos 465 mil brasileiros e que dentro desses 465 mil brasileiros estão os 584 jacarienses. E que de sexta para cá há quantas mortes também próximos a mim e que nos deixa muito abalado. E também fazer uma lembrança a todos que aqui estão, a todos que estão nos assistindo, para que leve o amor, para que leve a paz. Por favor, dessa vida a gente não leva nada, nada a não ser amorosidade, paz, que nós lutemos por dias melhores, mas com harmonia, com dignidade. E peço a conscientização desses jovens aqui dessa cidade, para que controle sua ansiedade. Fique em casa, fique em casa. São vidas que se perdem, são pessoas queridas que se vão. Não é possível que vocês não consigam se conter no momento em que nós estamos vivendo momentos de muita dor. Valmir, deixo aqui os meus sentimentos por você e por todas as famílias que perderam seus entes queridos.